Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É mais ou menos consensual que o país precisa de investimento externo. De resto, também é sabido que o regime de Vistos Gold não é uma exclusividade de Portugal. Mais de 20 países têm esse regime, só para darem um exemplo, Espanha, Reino Unido, França, Áustria, todos estes países têm regimes desta natureza e, por exemplo, Espanha tem em média, em termos de atração de investimento decorrente deste instrumento, cerca de mil milhões de euros de investimento por ano. Portugal tem cerca de 600 milhões de euros. Ora, é de facto um instrumento importante para a atração de investimento. Neste sentido, que o Partido Socialista, depois de uma avaliação fina que fez sobre a evolução deste regime, considerou ser fundamental introduzir esta autorização legislativa. Autorização legislativa que tem, sobretudo, três aspectos que merecem ser sublinhados. Em primeiro lugar, manter e reforçar aquilo que corre bem e que é muito importante, como seja a questão do investimento empresarial, investimento produtivo, introduzindo as questões da criação de emprego, que me parece muito relevante. Em segundo lugar, de alguma forma, reorientar esse investimento para onde ele é necessário, nomeadamente para as zonas de baixa densidade, mas também para as zonas autónomas que têm menos capacidade de atração de investimento. E, em último lugar, alterar o que provoca efeitos negativos e que, de alguma maneira, estão aos olhos de todos, como é, basicamente, o combate ao aumento excessivo dos preços das casas, que coloca, naturalmente, destruções dos preços e prejudica as famílias e os portugueses, no geral, que vivem nos centros urbanos. E, por isso, é que esta alteração legislativa é importante e que, do nosso ponto de vista, a ser aprovada melhora significativamente este regime. Muito obrigado.